Senhor presidente, José Eduardo Bombonati, mesa diretora, nobres vereadoras, vereadores, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, veículos de imprensa, através do Felipe, da dona Maria Salim, cumprimento a todos que estão aqui presentes, funcionários da casa. Quero parabenizar o nobre Odésio pela homenagem, 100 anos, da dona Eulália. Conheço a dona Eulália, uma mulher forte, de fé, que ainda nos ensina muito, com seu jeito de viver e de ser, um jeito simples, mas um jeito alegre. Sempre nos aconselhando. Parabenizo também a Paloma, a Geicele, pela homenagem, hoje, Setembro Verde, onde nos chama a atenção para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu tenho na minha casa, minha irmã, que é deficiente auditiva. Então, eu sei a luta que eu e minha família tivemos para criar, para orientar, em tempos mais difíceis que hoje. Então, esses temas, essa pauta tem que ser levantada todos os dias. E conheço também o trabalho da Catiane, a sua dedicação e o seu compromisso diário com a secretaria. Também hoje, tudo que passa pela mão do vereador e por esta vereadora também, é importante. E hoje estou feliz por colocar aqui na casa, para votação, e peço o apoio de todos os pares, do projeto 038-2022, que vai denominar para o prédio da educação, com o nome do professor Nadir Assalim. Um homem de bem, nasceu educador. Uma pessoa simples, que tinha um coração muito grande e se preocupava muito com o outro. Como eu disse com a dona Maria antes de começar a sessão, a gente se via pouco, conversava, mas quando a gente se encontrava, a gente batia um papo muito grande. E eu aprendia sempre, aprendi muito com ele. Então, eu fico feliz, nesta noite, poder apresentar para esta casa esse projeto tão importante. Participei, no mês passado, no Executivo, do anúncio do DION. O DION é o Programa de Prevenção de Diagnóstico Oncológico. Capivari, tem sorte, tem aqui em Capivari, agora, trabalhando no Posto Central, trabalhando na Santa Casa de Misericórdia, o doutor Fabrício. O doutor Fabrício é um médico oncologista que montou uma equipe, ele gosta do SUS, ele ama o SUS, para cuidar da prevenção. Eu, que trabalhei algum tempo na saúde, senti na pele quando algum familiar ou próprio paciente recebe a notícia de que está com câncer, fica todo mundo desesperado, não sabe o que fazer. Então, essa iniciativa do governo Vitor e Bruno, de montar, de fortalecer, de propiciar para que a saúde, a Secretaria de Saúde, a Santa Casa, tenha esse atendimento para oferecer às pessoas que precisam do SUS, é muito bom, é muito valioso. Também, no mês passado, conversei com o diretor clínico da Santa Casa, doutor Pinelli. E foi uma conversa longa, apresentou para mim ali, ou antes, ou depois da Santa Casa, tem ainda problemas a saúde de Capivari, mas está caminhando e bem. Ele me mostrou ali, em números, o quanto já caminhou. E isso a gente vê pelas pessoas que passam lá. Então, a equipe da Santa Casa, da Secretaria, a Vladia Guimarães, o Ademar, o Walter, estão ali dando sangue. E o resultado está aparecendo. Quem se beneficia é o povo, é a população. E nós temos que fiscalizar, temos que estar por perto para que cada vez mais o serviço seja feito bem feito. E o que eu gostei de ouvir, de doutor Pinelli, de doutor Fabrício, é que eles veem, no prefeito Vitor, realmente uma preocupação grande, um compromisso grande, para que tudo dê certo. Também participei, lá na escola Padre Carreta, juntamente com a Célia, 200 anos de modernismo. quero parabenizar o corpo docente da escola, através da Mileide, da Ângela, que incansavelmente lutam para que os alunos tenham uma educação melhor. Tivemos um momento ali, dona Maria, em que o aluno Bruno, do terceiro ano, declamou, com muita propriedade, o poema de Manuel Bandeira, Sapos. E todos os alunos envolvidos com exposição, com música, inclusive está exposto parte desse evento, lá no shopping, em Indaiatuba. Então, nós vemos como a educação é importante na vida das pessoas. Vejo por mim, se hoje estou aqui nessa casa legislativa, se hoje estou tendo essa oportunidade de trabalhar pelo meu povo, foi porque os meus pais se preocuparam muito com a educação. Mesmo sendo simples, de roça, eles sempre se esforçaram. Você precisa estudar, você precisa ler, para que um dia você possa ter uma vida melhor. E eu agradeço muito. Por isso, eu fico muito feliz hoje de colocar aqui esse projeto. E a Escola Padre Carreta tem um compromisso com a comunidade, o Grêmio, estão sempre ali envolvidos nas questões sociais, nas questões de meio ambiente. Quero também ir lá também, no dia da apresentação, teve ali o secretário de Cultura, Edmilson Bahia, que regeu, esteve à frente da Orquestra Infanto-Juvenil de Tatuí. O senhor prefeito também estava presente, o secretário da Educação. Quero agradecer aqui o secretário de Obras, Ricardo Bagnato, que ontem foi feito um tapa-buraco lá na Rua Recife. Demorou também. cobrei através de requerimento, falei aqui na tribuna e ontem foi feito o serviço. Uma rua que estava perigosa, na verdade, precisa de um recape. Mas, com o tapa-buraco que foi feito ontem, já resolveu a situação. Então, eu agradeço aí a atenção. Eu estava sendo muito cobrada. Também falei para o senhor prefeito que possa trazer para os outros bairros um parquinho. Eu consegui, através da Valéria Bolsonaro, um trabalho político que fiz, quatro parquinhos. O bairro São João, o bairro Engenho Velho, Vila Isildinha e Castelane. Os pais, as crianças, estão se deliciando. É bom ter um lazer. Mas, por outro lado, quero também pedir para a população, para as pessoas que estão indo nesses parquinhos, que orientem, porque é para as crianças pequenas, mas alguns adultos, adolescentes. Então, a gente precisa cuidar do bem público. E falei para o prefeito que providencie para os outros bairros também, porque todos merecem. É o que eu tenho para esta noite, senhor presidente, desejando a todos uma ótima semana. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.